Já perdi a ringa e o obito Eu já perdi o minato, meu pai não tá aqui comendo Já me perdi no caminho, porém eu segui sozinho Mesmo com todas as dificuldades, eu sinto que ainda dá pra fazer isso Com cinco anos eu já era denino, jovem chinob, bravo de alto nível Ficam seis anos eu evoluí, um churin prodígio tipo indescritível Bebo novinho, eu já era senpai, a todos os olhos viram impressionando Sempre deixando com força pra trás, deve ser por isso que o cara é meu diabo E eu virei amor, eles invejavam tanto Rank de missões aumentando, só rank S pra sim Meu sharingan copiando, novecentos e contando Um dia copio mil e eu vou ser uma além da vida Eu já vi tantos amigos morrer, e isso nunca mais vai acontecer Sem notícia eu vou prever, vou usar contra você É porque os lagartis falam que é o ataque, sinta o meu ataque My sharingan brilha na minha face, mano isso é verdade O senpai do senpai eu me tornei Johnny Zabuza fica suave, que eu tô na melhor fase E por isso que você não vai ganhar demais Fala raizão, suitão e doutor, já falei pra eles que eu sigo prevendo Eu sou batom, pega sim o ocultão, hoje eu tô dominando, mano, siga lembrando Rato, macaco, tigre, meu coelho, então só olha esse jutsu aqui na minha mão Eles observam enquanto eu faço selo, pode falar do meu chakra, mas não acabar não Tô confiando, mano eu tô te amassando, e os dog já tô invocando Faço tudo em dalejar, desamando, olho vibrando Quero te batendo, nessa ilusão, sei quem tá sofrendo Tô te tacando, corre por dentro, ninja bravo, mascarado, meu amor Fala com quem você mexe, eu me tornei sem ser do time 7 Coleciono feito rexão